Boa noite, eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. O atendimento a pessoas com deficiência vai ser ampliado. 66 novos serviços foram credenciados pelo Ministério da Saúde. O anúncio foi feito hoje, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação dos serviços de saúde direcionados a essa população. Serão 66 novos serviços que vão funcionar em 20 centros de reabilitação, 8 especializados em doenças raras, 7 oficinas ortopédicas e 31 centros odontológicos, incluindo os que integram a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. Um dos desafios do Ministério da Saúde é capacitar profissionais no setor de odontologia e ortopedia. Por isso, serão investidos mais de 70 milhões de reais por ano. A saúde bucal é um drama para a criança com deficiência e para a família. Para isso, a atenção bucal, a saúde bucal, está partindo para a capacitação, para a formação, para a sensibilização dessa rede para a gente poder fazer uma boa primeira abordagem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, lembrou que não basta apenas ter leis para essa população. Leis não bastam. Precisamos de ações verdadeiramente transformadoras para tornar o nosso país mais acessível. E nos próximos 20 anos, o Ministério da Saúde vai investir 218 bilhões de reais para levar saneamento básico para 40 milhões de pessoas que vivem no campo. É o programa Saneamento Brasil Rural, lançado hoje no Palácio do Planalto. Nós estamos trabalhando para que esse novo marco legal permita que os estados, que os municípios possam verdadeiramente atuar para poder garantir saúde e saneamento. Ao discursar hoje no Fórum de Combate à Corrupção, o presidente Jair Bolsonaro disse que a notícia do crescimento do PIB veio em boa hora. A soma dos bens e serviços produzidos no país no terceiro trimestre cresceu 0,6% na comparação com o segundo trimestre, com destaque para os setores da agropecuária, indústria e serviços. Pode ser inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte, sabemos que viria uma boa notícia. E ela veio em uma boa hora. E a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, a de todos vocês, diz que a previsão para o próximo trimestre é crescer. O Brasil está crescendo. E nós pegamos o Brasil numa crise ética, moral e econômica bastante grave. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. A gente fica por aqui.